Esse ano nós completamos 11 anos. Nós começamos em 2006 e agora nós estamos na 11ª edição da missa. Para nós foi a melhor missa de todos, que cada ano é melhor do que do ano passado, né? E esse ano sem comparação. Há 11 anos em Nanuque, a festa do vaqueiro é uma festa tradicional da região, valorizando cada vez mais a cultura do homem do campo. Eu sou Dani Lima, se liga no que vem por aí. Subindo a estrada, Rio Bahia, Chão de Minas. Mais uma curva, terra vista é meu lugar. A gente sente logo um cheiro diferente. O tempo é quente. Agora saindo da casa do Jade Moreira Rafael, os membros da comissão do vaqueiro fazem agora a travessia do cruzeiro. Eu vou falar agora com o Jade. Jade, como é que funciona essa primeira etapa da travessia do cruzeiro? Aqui a gente faz a devoção para levar o cruzeiro da nossa casa até a igreja para iniciar a nossa festa, entendeu? Para a gente se envolver com a festa. E a próxima etapa qual é? Agora nós vamos fixar ele lá e deixar até amanhã, entendeu? E aí amanhã a gente recomeça o nosso trabalho com a missa, se Deus quiser. Minas na divisa com a Bahia, Virgem Maria, meu vale do Muguri. Sou mineirano, gente boa, baianeiro. Em junho ou janeiro, tô chegando por aí. Subindo a estrada, Rio Bahia, chão de Minas. Mais uma curva, terra triste, é meu lugar. A gente sente logo um cheiro diferente. O tempo é quente, o corpo vai se acostumar. Agora o cruzeiro passa pelo centro de Nanuque, marcando uma das principais etapas do início da festa do vaqueiro. Minas na divisa com a Bahia, Virgem Maria, meu vale do Muguri. Sou mineirano, gente boa, baianeiro. Em junho ou janeiro, tô chegando por aí. Minas na divisa com a Bahia, Virgem Maria, meu vale do Muguri. Sou mineirano, gente boa, baianeiro. Em junho ou janeiro, tô chegando por aí. Sossega homem que ter o flotone. A direita a gente segue pela estrada do boi. Vem a Ataléia, Carlos Chagas e Nanuque. Serra dos Aimoréans e logo Minas já se foi. Se for ao meio do oriente de Minas, pavão, águas formosas e machacaliza é ali. Vou dar um pulo em pé, topos e volto. Barreto, depois da travessia do cruzeiro, qual é o próximo passo? Nós não paramos. Durante agora a tarde, nós vamos reunir os nossos irmãos lá no sítio de Roberto para poder terminar de ornamentar, porque nós vamos estar recebendo várias autoridades do Estado de Minas Gerais, o secretário-geral do governo, vários deputados estaduais e federais, representantes do governo estadual. E da nossa região virão também vários prefeitos. Então nós estamos preparando, ou melhor, já estamos preparados. Só vamos ficar terminando de organizar, né? Agora tarde, amanhã cedo, ornamentar aqui também. E não parar, não estamos parando. Estamos trabalhando e contando com o seu apoio, sua colaboração, esse ato de fé cristão. Estou aqui com a Jaine, que também tá participando desse primeiro momento. Tá gostando, você é vaqueira mesmo. É a primeira vez que tá participando? É a primeira vez que eu tô participando. É muito bom, sabe por quê? Sempre foi meu sonho participar, sempre participei desde pequenininha com o meu avô. E é muito bom, tô muito feliz. Encontrei aqui agora o Antônio Elias, que também tá participando da festa do vaqueiro. Você participa todo ano, Antônio? Antônio Elias, pra eu nunca, jamais esquecer, que sim, todos os anos. Seguidamente, consecutivamente, todos os anos. Me explica uma coisa aqui, esse estilo seu. Eu visto o Antônio Elias. Eu visto o Antônio Elias. Se é o estilo, entendeu? Eu até me sinto honrado. Bacana, eu vi ali e gostei. Muito obrigado, muito obrigado. Quanto a festa do vaqueiro pra você, o que representa? É uma questão de gostar. A gente que gosta é das maiores. E Nanuque tem primado por excelência nesse sentido. São dois polos, Teovla Tune e Nanuque. O Jader assambarcou toda essa região com uma festa praticamente inigualável. A exemplo de Teovla Tune, que também tem conduzido os mesmos montes. Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Mucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Mais uma vez Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Mucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Rola a luz! Nesse momento, os membros da Legião dos Vaqueiros Recebem comitivas de diversas cidades da região E esse momento vai durar a noite toda Com show cultural, causos e muita cachaça Estou aqui agora com o Wesley Bordes Também, que é membro da Legião dos Vaqueiros E eu quero saber de você, o que você espera da noite de hoje? Bom, Dani, nós estávamos com expectativa muito grande Pra essa grande festa, entendeu? Já está na hora, já está começando a grande festa Vocês estão vendo, nós vamos ter muita prosa Como você mesmo falou Muitos causos, muitas cachaças, pingas E o boi no rolete, que é a atração da festa Tá aqui a atração da festa, o boi no rolete Já estamos recebendo comitivas do Rio de Janeiro Os nossos amigos deputados, prefeitos da região Vereadores da região Um grande evento Há seis anos, o boi no rolete É uma das atrações na festa do vaqueiro E essa preparação começa um dia antes do evento Ronaldo, como é feita essa preparação? Essa preparação do boi no rolete Que acontece aqui, todos os anos É, começa a partir da matança do boi Chegar que a gente vai temperar ele Vamos assar E amanhã, por volta das 14 horas A gente está servindo esse boi pro pessoal E como é a questão do tempero? O tempero é feito com muito carinho e amor Né? Então, o tempero, fica complicado de falar Tem diferença no sabor? Quanto é feito dessa forma? O boi no rolete é totalmente diferente de um churrasco, né? Porque ele é preparado Aqui leva um vinho, aqui leva um suco de laranja Pra ele ficar bem coradinho Conforme você colocou a carne no forno Então, o boi no rolete sai nessas condições Sai todo o assadinho, todo o coradinho Especial Bom mesmo é acompanhado de uma boa cervejinha, né? Isso, bom mesmo é acompanhado de uma brama, né? Tem gente que não gosta da classe de violeta No braço dessa liola Dependo meus companheiros Vai destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim, depois de morto Ainda eu atrapalho Oh, meu homem fica fama É minha fama Nada trabalho Então, é uma alegria grande estar aqui mais uma vez Eu participo desde a primeira missa Meu nome é Tal Brasil Sou cantor e compositor Sempre estou participando na missa No coral E também Já fiz uns shows de forró Minha banda de forró Já fiz Então assim, desde a primeira missa Que eu acompanho E acho esse movimento fantástico Eu estou aqui em Nanuco hoje Meu nome é Magno Eu estou hoje como assessor especial do governador Fernando Pimentel E estou aqui em nome do governo Para trazer o apoio do governo Na questão cultural Na questão religiosa Que é o evento que a Legião dos Vaqueiros de Nanuco Já está na sua décima primeira edição E está promovendo hoje e amanhã Nós estamos aqui na realidade para conhecer o evento Porque eu nunca tinha participado Já tenho o apoio do governo através da Copasa Através do próprio governo de Minas E com certeza esse governo Ele veio para poder trazer a cultura Trazer a questão da religiosidade E trazer a vida às pessoas onde elas moram Somos aqui no início da festa do vaqueiro Hoje no sábado vamos receber as comitivas Os convidados E uma confraternização entre todos os vaqueiros Para o esquenta para amanhã Que amanhã mesmo que vai ser a nossa grande festa Tem a missa na parte da manhã Depois da cavalgada vindo aqui para o local do evento Vai ter evento o dia inteiro Tem essa transmissão de valores aqui Aí eu trouxe aqui as calguels mais maduras também De Mucuri, né? Minhas amigas Então aqui nós estamos com um prazeroso evento desse Vendo aqui vocês fazendo a alegria do vaqueiro Eu sou um vaqueiro velho lá de Tapetinga da Bahia, né? Eu estou do lado do meu amigo Bojão Que me trouxe essa missa do vaqueiro aqui Mas em minha frente aqui Tem as pérolas mais raras de Nanuque As calguel As calguel Olha que coisa mais linda Filme aí meu locutor Olha que coisa mais linda Olha para cá morena Aipa, isso aí Essa é a nossa grande festa do vaqueiro É a nossa décima primeira festa E todo ano é sucesso E nós temos uma equipe unida e coordenada Para cada ano melhorar mais essa festa E com certeza o brilhantismo dessa festa Será igual ou superior as demais festas que nós já fizemos aqui Que foram todas muito bem feitas Muito bem organizadas E essa não foge esse padrão Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente Na missa do vaqueiro de Nanuque Nós somos do município de Mucuri, eu sou vereador E estamos aqui homenageando essa festa belíssima Organizada por pessoas da sociedade de Nanuque Onde vimos com os amigos Assim, o prestígio do vaqueiro Eu tenho grandes amigos vaqueiros Aqui da região E do nordeste Onde a gente pode realmente Estar vendo Com orgulho A oportunidade de estar homenageando Essa cultura nordestina Que é o vaqueiro A figura do vaqueiro Então eu agradeço aos amigos Pela oportunidade Pelo convite De estar aqui E sei que esse evento vai ser maravilhoso Nesse grupo de vaqueiros É uma profissão muito bonita Que eu sempre almejava E almejo até hoje Só de ter um vaqueiro Pra levantar 4 horas da manhã Pra tirar um leite Empurrar gado aqui e ali E outras coisas mais Que eu vejo Meu cunhado fazendo E outras pessoas mais fazendo Então eu acho que É uma profissão de muito respeito Nós estamos com uma expectativa grande E todos os anos Tem aumentado a participação A população tem abraçado a causa E cheguei aqui em 2013 Já enganjei na causa do vaqueiro Na região do vaqueiro Estou aí até hoje E pretendo continuar Enquanto eu estiver aqui na ANU Contribuindo Para a região do vaqueiro Cada ano Cada vez mais Nós vamos trabalhar Para a grandiosidade dessa festa Tchau